O Renato de Varte hoje está com uma mulher grávida. Estou com uma mulher grávida. Olha, isso é o dito assim. Estava neste preciso momento a falar aqui com a Carolina e a dizer assim olha, ficamos aqui dentro, vamos lá para fora só daqui a pouco porque estás grávida, está frio, não sei o que. Carolina Deslantes é a minha convidada desta manhã. Acabou de lançar Blossom, o seu segundo disco que está fantástico. Eu tenho andado a ouvir isto no carro e isto está muito bonito. Ela é muito simpática e vou passar a manhã com ela. Estamos aqui mesmo ao pé da editora da Carolina. Foi onde nós combinámos. E vamos aqui conversar um bocadinho sobre este trabalho, sobre gravidez. A Carolina já tem um livro, portanto é uma mulher muito novinha mas já tem muita coisa feita. E muito mais por fazer, com certeza. Ai, seguramente. Até, se Deus quiser, com muito mais por fazer do que feito até agora. Isso é verdade. Olha, estamos aqui com um café. Querem alguma coisa? Um palmier, um cafezinho. Pode ser cobrado. Eu mando alguém a entregar. Para não descem mesmo só para pedir, não é? Ok. Exato. Podem pedir à vontade. Agora até que hora daqui a seis chegamos. Vamos ouvir a música da Carolina Deslantes que é para começar assim a fazer ambientes. Qual é a música? Evan. Evan. Estou bonitinho. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau 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 orgulhosa e com certeza de tudo o que está aí dentro mesmo a capa o livro, as letras, foi tudo pensado ao mais pequeno pormenor e estou radiante Mas como é que é? Estás a lançar este filho este Blossom e ao mesmo tempo estás aí também em 5 meses e mais já do teu bebezinho também como é que está a ser? Está a ser bom, as pessoas acho que há gravidezes mais complicadas muito mais complicadas do que a minha por isso a pessoa tem sempre a ideia de que as gravidezes andam sempre péssimas e que têm que trabalhar, mas como está a correr tudo bem a única diferença é que pronto tenho uma barriga um bocadinho maior Não tens enjôos, não tens aquelas coisas? Não, só sono A partir do final do dia tenho mais sono, mais cansaço Mesmo assim, vais apresentar dia 12 a que horas é que vai ser o concerto? É às 7 A minha grávida dá concerto às 7 da tarde Foi também porque eu vejo em minha casa eu tenho imensos irmãos mais novos que adoram artistas que não podem ir aos concertos porque acaba por ser tarde os meus pais não, isso já é tarde e não sei o quê então eu quis apanhar uma hora que desse para abrangir todas as Toda a família, não é? As faixas etárias a família toda para vir toda a gente para os pais poderem levar os filhos para poder juntar toda a gente ali àquela hora depois vai tudo jantar ali ao lado Carolina, as pessoas ainda se lembram muito tipo o Ídolos, não é? Tu concorrestes ao Ídolos foi um sucesso não ganhaste, penso eu mas mesmo assim deste muito nas vistas deste muito que falar já foi há quanto tempo? Há 5, quase 6 anos Fala-se muito sobre os programas de televisão que as pessoas depois saem de lá e não têm o acompanhamento necessário para lançar álbuns e fazer música a sério tu sentiste o quê? Como é que achas que aquele programa te ajudou? O Ídolos ajudou-te ainda no percurso que tens vindo a fazer? Sim, agora há é pouca noção de que o Ídolos acontece e acaba as pessoas acham que nós ficamos para sempre com a SIC e que o Ídolos tem que vir connosco para nós gravarmos eles não têm que fazer nada o Ídolos põe-te na televisão mostra-te a montes de gente que já é ótimo e depois acaba e quando acaba já há outra edição a ser feita e existem outras pessoas a quem eles vão estar dedicados que é o normal é preciso haver uma noção que a partir do momento em que aquilo acaba a SIC continua a existir mas já não tem nada a ver contigo e tu tens que ir para fazer o teu percurso exatamente para fazer o teu caminho mas achas que te ajudou? muito sem dúvida as pessoas têm muito medo às vezes dizer ah Carolina a chateia de que ainda se fala dos Ídolos claro que não eu sabia que isso ia acontecer foi um programa que me ajudou muito eu sou super grata à experiência e ao programa acho que me pôs em casa das pessoas e deu-me a conhecer às pessoas muito bem Carolina muito obrigado por ter estado aqui apesar de grávida muito muito cedo cheia de sono mas muito bem disposta ainda assim Blossom é o novo álbum da Carolina dos Anjos que acabou de sair e hoje eu passo amanhã aqui com ela que é muito simpática e tem muita coisa para contar muita coisa para nós descobrimos ainda e uma voz docinha é verdade e uma voz docinha é muito bem disposta parece que acordou há 3 horas olha aprende vê e aprende já viste assim é que é enfim faltam 17 minutos para às 8 da manhã